Olá, uma boa noite para você, está no ar o América Decide, apuração nervosa, ansiosa nas eleições americanas. Donald Trump e Joe Biden dependem cada vez mais da contagem dos votos pelos correios. Biden está a 17 delegados da vitória. A campanha de Trump já disse que vai pedir recontagem de votos em Wisconsin. Glória, Vannick, a expectativa é para os resultados em estados decisivos que podem sair a qualquer momento. Boa noite. Boa noite, Carol Nogueira. E olha, exatamente, nós vamos acompanhar tudo. Mais cedo, Biden fez um discurso dizendo que já ganhou em estados suficientes, mesmo não declarando vitória e que ninguém vai roubar a democracia americana. Um recado direto para o concorrente. Já Trump marcou entrevista coletiva, adiou e depois do discurso de Biden, cancelou. A partir de agora, você que nos acompanha pode assistir toda a nossa cobertura especial pelo site e pelo Twitter da CNN Brasil. Vamos então tirar nossa reportagem correspondente espalhados nos principais pontos dos Estados Unidos, com a informação sempre atualizada para você. Como falávamos há pouco, o disputa pela presidência está cada vez mais acirrada. É a reta final da apuração dos votos. O democrata Joe Biden lidera a Corrida Casa Branca com 253 delegados. Está a apenas 17 de ser declarado vencedor. Enquanto Donald Trump soma 213 delegados. Em Washington, a nossa correspondente, Núria Saldanha, segue acompanhando tudo. Núria, uma boa noite para você. Bem, Biden venceu nos estados de Michigan, Wisconsin, com menos de 1% de diferença. E isso fez com que a campanha de Trump reagisse. Reagisse como, Núria? Reagisse como, Núria, uma boa noite para você. 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 Obrigado.